E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, vídeo review de Hot Toys, eu sei que a galera curte quando aparece coisa da Hot Toys aqui, o foguinho mágico, e hoje eu vou falar dessa manopla que vem direto dos Vingadores Ultimato, essa manopla vermelha que eles usam na mão direita ali pra testar o estalo, quando o Hulk vai colocar no laboratório, enfim, quando ela tá sendo produzida no laboratório, porque ela passa por algumas versões durante o próprio Vingadores Ultimato, até vou mostrar pra vocês ali que eu tenho elas menores, essa na escala 1 quarto, ela tem 20 centímetros, ela é grande, bem mais detalhada, as luzes acendem, os dedinhos mexem, cara, vocês vão pirar, é muito louco, E ó, ela vem numa caixa até pequena, mas que segue o padrão das peças em escala 1 quarto Hot Toys, tá, elas são, elas deslizam pro lado, e a peça no caso é destacada aqui na frente da caixa, em alto relevo, tá, vocês conseguem ver de lado, inclusive aqui ó, é colada em cima da caixa, e também a logo aqui de escala 1 quarto, que é colada junto aqui, acima da logo da Hot Toys, ACS 008, olha só, Cara, a Hot Toys fez um monte de manoplas, tanto da dourada quanto da vermelha, né, do Tony, enfim, aqui já diz aqui ó, dedos articulados e luzes, função de luzes, a gente vai ver isso junto aqui, vamos abrir a caixa, ela é linda, linda, linda mesmo essa caixa, e ela é pequena né, ó, menor que uma caixa normal de Hot Toys de 30 centímetros, cara, é bem menor mesmo, tá, então tira essa tampa aqui que ela é bonita, cara, ela tobra aqui ó, deixa ela ali, aqui já tem acesso a manopla, tem mais esse papelão aqui de propaganda, Deixa pra lá, essa vermelha aqui pra tirar, né, a caixa é aveludada, não sei se a câmera vai pegar isso aqui, eu acho difícil, mas essa parte preta aqui é toda aveludada, mano, é chique o troço, velho, você tá achando o que? Ó, deixa eu tirar esse negócio aqui, ah, moleque, olha o tamanho dessa manopla, e é simples né, tipo, vem ela ali dentro da caixa e acabou, você não tem que montar nada, só tira, acabou, tá aqui a manopla em escala 1 quarto, cara, que negócio lindo, velho, gigante, por isso que é perfeito pra deixar na mesa, né, é o que eu vou fazer aqui na minha mesa de edição, vai ficar do lado do computador isso aqui, facilmente, Vou comparar aqui, se vocês darem uma olhadinha, ó, escala 1 sexto e escala 1 quarto, olha a diferença de tamanho, assim, vocês já comparam com a minha mão, né, minha mão é 1 pra 1, até onde eu sei, life size, 1 quarto e 1 sexto, a mesma manopla, tá vendo? Essa é a manopla do laboratório, aí o Hulk resolve pegar e fazer o estalo ali, pra corrigir as coisas, então, essa é a primeira manopla, aí depois, essa daqui é do final do filme, né, que eles ficam correndo atrás, jogando na mão do Pantera, do Spider, da Capitã, até que o Thanos pega e faz o estalo que não funciona, e aí, a manopla do Tony Stark mesmo, né, da 85, do famoso estalo, você vê que elas são diferentes, né, São três versões da mesma manopla no mesmo filme, e essa grandona aqui, 1 quarto, é essa daqui, tá, é a primeira, você vê que é igualzinho, só que essa não acende, né, essa daqui é um chaveiro promocional da Hot Toys, cara, isso aqui você não acha mais nem a pau agora, e esse aqui eu tenho faz tempo, essa daqui vem com o Rocket da Hot Toys e com a Capitã Marvel também, as dois Endgame, tá, e essa aqui é a 85 Battle Damage, como eu já falei, tá, ainda tem a do Thanos, né, o Thanos Battle Damage também tem uma, que é essa daqui, só que do tamanho dele, né, adaptada pra mão dele, bom, visto isso, bora olhar direito agora essa daqui, né, já comparei ali pra vocês o visual, olha só, a base é desgastada, cara, ela é bem bonita essa base, ela é fixa, ela não solta da base, até porque tem fiação lá dentro, aí aqui, Avengers Endgame, eu acho que isso aqui é touch, mas a gente vai confirmar isso já, já, cara, o material é bem diferente daquelas ali, aquelas ali são PVC, menos a do 85, né, as outras duas são PVC, essa daqui é plástico, e você vê os detalhes das joias, cara, olha isso, que coisa linda, né, não sai, lógico, todas as seis joias, aqui é onde a gente vai desparafusar e colocar as pilhas, peraí, vou fazer isso em tempo real pra vocês aqui, ó, arranca esse parafuso, sai daí, rapaz, quer sair não? aí, vai precisar de três pilhas palito, tá, ó, coloquei essas três pilhas aqui, as minhas pilhas, tem um monte aqui, mas é tudo gasta, já é tudo pilha velha, então eu vou misturando até que alguma funciona, então é o seguinte, essa manopla, ela funciona de duas formas, ou você deixa ela ligada o tempo inteiro 100%, ou você deixa ela no modo touch funcionando, como assim modo touch, Diego? que negócio que é esse? Ó, o modo 1, é o modo que ela fica acesa 100%, é claro que elas estão fracas, ó, deixa eu apagar a luz aqui, pra vocês verem as joias acesas, ó, que coisa bonita que fica, claro que se a pilha estivesse nova, elas estariam um pouco mais fortes aqui, a iluminação, mas dá pra ver as cores, né, tudo bonitinho, dá pra ver que tá funcionando direito, mas o modo touch, ó, é o outro on, é o on 2, você vai lá no on 2, ó, ela tá apagada, né, aí você vem aqui na logo dos Avengers, Endgame, aí você dá um tocão aqui, ó, é o touch screen, é o touch screen, ó, é tecnologia, mano, olha aqui, ó, esse é legal, hein, acho que dá pra deixar assim na mesa, ó, acesona assim até a pilha acabar em 5 minutos, e aí ela fica intermitente, tá vendo? Ó, ela fica falhando, ela fica aparecendo, apagando, acendendo, ó, o modo intermitente. Bonito, né, desse jeito, deixar intermitente, né, a luzinha vai apagando, vai acendendo, aí outra joia apaga, outra joia acende, no caso aqui é da mente, ó, que show esse intermitente, cara, bom, desliga pra não gastar mais, e vamos dar uma olhadinha melhor agora nas articulações dos dedos, né, que eu falei meio por cima ali no começo, mas, ó, o polegar, nós estamos dentro, né, os bichinhos aqui não estão mais articulados que nós não, 1, 2, 3 pontos de articulação aqui, ó, igual a gente, tá, ihra, dedinho aqui, ó, e tem o emetal cara, dá pra fazer emetal cara, velho, emetal cara, emetal, ou então spider-man, né, ah, na minha mesa tem que ficar assim, cara, emetal cara, velho, emetal cara, ô, desliga esse negócio, velho, acho que eu falei que ia desligar, não desliguei, e o dedinho, né, vou fazer uma promessa, então, tá aqui, as articulações são perfeitas, nada a reclamar, dá pra fazer o estalo, ou próximo disso, peraí, isso aqui tem que abaixar, é, ele meio que encosta uma ponta na outra ali quase, ó, aí simula o estalo, mais ou menos assim, que esse dedinho aqui tem que ficar levantado, né, ó, tipo esse aqui, ó lá, marromeno, né, mas dá pra deixar também, mas aqui na minha mesa vai ficar no emetal cara, esse aí é, não vou nem pensar duas vezes, ó, vai ficar assim aqui, então essa é a manopla lá do laboratório, onde o Hulk adapta pra mão dele depois, e dá o estalo, né, se eu não me falho a memória, essa versão aqui é a primeira, tá no da manopla vermelha, tá aqui, bonita, né, cara, pra quem curte esses detalhes, né, a escala 1 quarto é demais pra isso, você enxerga detalhes assim, que não sei, o sexto é perfeito pra enxergar detalhes também, só que quanto maior a escala, melhor pra enxergar, né, e é uma peça linda pra se ter, e não é tão cara assim, tá, essa manopla aqui, eu peguei com um brother meu, né, chamado Henrique, valeu Henrique, falei seu nome, mano, peguei com ele, mas é uma peça que você acha no Ebay, se eu achar no AliExpress, eu boto o link aqui na descrição do vídeo, tá, se não, a Ebay aí varia na casa de 500, 600 reais, tá, essa manopla custa isso, a peça oficial licenciada da Hot Toys pro filme Os Vingadores Ultimato, beleza, mas e aí, gostaram de ver esse review diferente, né, porque não é um action figure, é uma manopla, e eu achei que deveria mostrar, achei que seria legal aqui pro canal, legal pra vocês conhecerem, pra quem ainda não tava sabendo, e aviso pra vocês em breve, reviews do Rocket Endgame, da Capitã Marvel Endgame, e do Thanos Battle Damage Endgame, todos tão vindo pra mim já, tão a caminho, no Rocket não, ele já tá aqui, mas os outros, a Capitã e o Thanos Battle Damage, tão vindo pra mim, tão a caminho, então assim que eles chegarem, a gente agiliza um review aí pra vocês, né, são peças aguardadas, mais peças do Endgame, né, então eu dou nota 10, cara, pra essa manopla, eu não, nada pra reclamar, ela é extremamente detalhada, linda, serve pra deixar na coleção, serve pra deixar na mesa do escritório, onde você quiser, e funciona bem, com dois modos de luz, na intermitente ou fixo, é uma peça bem legal mesmo, tá, vale a pena pra quem curte, as manoplas, fica a minha recomendação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, um grande abraço, fico por aqui, fui! E aí, E aí,